Curiosidade sobre a Finlândia A Finlândia é o 65º maior país do mundo e o 14º mais populoso. Sua capital e maior cidade é Helsinki com mais de 600 mil habitantes. Você sabia que a sauna foi inventada na Finlândia? O esporte mais popular do país é o hóquei no gelo. A Finlândia é o país mais feliz do mundo, o que tem o maior bem-estar, o mais seguro e o mais honesto. O país é tão seguro que nos presídios uma única chave abre todas as celas e as portas da cadeia. A moeda do país é o euro, que eu não vou nem converter para o real para não chorar. É o país que mais possui bandas de heavy metal no mundo. É o melhor país para poder ver a aurora boreal. Em alguns dias durante o verão no norte do país, o sol não se põe de jeito nenhum e você consegue ver o sol durante 24 horas por dia. Você pode acampar em qualquer lugar do país, menos no visual dos seus vizinhos, é lógico. E o governo também não se responsabiliza caso você seja atacado por algum animal. Falando em animal, você sabia que eles comem carne de rena? Em alguns dias durante o inverno no norte do país, o dia não amanhece e fica escuro 24 horas por dia. Existe o dia da preguiça e do fracasso, e quem acordar mais tarde é jogado da cama em um lago com água gelada. A casa do Papai Noel fica em Hovaniemi, na Laponia. Os finlandeses são os maiores consumidores de café do mundo. Quem aí conhece a Nokia? Ela é finlandesa. O finlandês mais conhecido no mundo é o piloto de Fórmula 1, Kimi Raikkonen. O país já ganhou uma guerra chamada de Winter War, ou Guerra de Inverno, contra a União Soviética, em 1939, alguns meses antes de começar a Segunda Guerra Mundial. E você sabia que existe um campo de golfe na divisa entre a Finlândia e a Suécia? Galera, então é isso. Quem gostou, deixa o like e me segue pra dar aquela força, tá bom? Clica no meu perfil que tem bem mais vídeos pra você assistir, tá bom? Então valeu!